Certo dia viajando com goiada Eu vi uma cruz cincada lá na curva do estradão Eu vi o velho ali perto, ajoelhado, com os olhos, traços d'água, fazendo uma oração Eu parei pra ele, fui perguntando por que é que está chorando Ele então me respondeu Você não sabe que aqui neste lugarzinho, na beira deste caminho O meu pai João Morriê Perguntei quem é você, meu amigo, chorando Me respondeu sou filho do pai João Que Deus levou para o reino da glória Me deixando aqui sozinho nesse deserto serpão Sua boiada há muito tempo morreu Seu carro já apodreceu lá dentro do mangueirão Só resta agora sua cruzinha ficada Onde eu vou todos os dias rezar por meu pai João Já estou velho, já perdi a esperança Veio meu pai na lembrança Não posso mais trabalhar Só uma coisa que eu tenho é a esperança Quando chegar o meu dia, a morte vir me buscar Seu carro já apodreceu lá dentro do mangueirão 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 Obrigado.